Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é SS Snaker Em que eu vou ter que controlar essa serpente de metal e destruir os adversários, vamos lá? Use o controle para mover a cobra Então, somos aqui essa pequena serpente de metal Mas calma que a gente vai evoluir já já, né? Cadê os adversários? Eita, tem um alienígena ali? É uma gosma alienígena, como que eu vou atacar ele? Ah, agora que eu vi que no corpo dessa serpente tem um canhão Então, se eu chegar perto dessa gosma alienígena, eu lanço alguma coisa e derrota, ó Lá vai, pega! Haha, toma isso! Ihuuu, sou muito forte! Pronto, derrotei, cadê tem mais? Aqui, nossa, eles estão ficando muito fortes Que só um lançamento meu não consegue derrotá-lo Mas calma, que essa é a primeira fase Agora vamos para a segunda Deve ter mais adversários por aí Eita, olha o tanto! Toma isso! Ih, o que é aquilo ali? Umas bolhas de canhões? Se eu pegar Nossa, agora eu fiquei com canhão duplo Canhão triplo! Ihuuu! Ah, eu posso pegar essas coisas, eu não sabia Deixa eu pegar aqui Vem cá Peguei mais um Eu estou ficando gigante Com muitos canhões Essa serpente de metal Selecione uma nova habilidade Eita, olha aqui Tem canhão de fogo Canhão de planta E item de recuperação Para voltar à minha vida, né? Acho que eu vou selecionar canhão de fogo Vai virar uma serpente de metal e fogo Ihuuu! Agora sim! Nossa! Eu tenho um canhão de fogo! Se preparem Gosmas alienígenas Que agora eu estou super forte Pega isso! Está vendo o fogo ali, ó? Bola de fogo Estou pegando mais canhões Para ficar gigante E está aumentando O número de adversários, galera Está vindo muita gosma alienígena para cá Eita! Socorro! Ih, o que é aquilo? É o chefão? Nossa! Agora tem mais Além das gosmas alienígenas Tem aquele azul Que eu nem sei o que é Ixi, agora eu também posso usar Canhão de gelo Tem canhão de fogo De planta De gelo Deve ter de todos os elementos, né? Pronto Agora tem canhão de fogo E de gelo Olha aí Haha! Estou muito forte Se prepare Ih, os azuis Ai, ai, ai Ah, quando eu derroto os azuis Eles diminuem E ficam mais Ainda Ou tanto Eita! Socorro! Deixa eu pegar mais um canhão aqui Peguei Iuhuuu! Pronto! Derrotei Está fácil, hein? Cada vez que eu estou aumentando Estou ficando mais poderoso E está mais fácil de derrotar Esses alienígenas Pega isso! Toma isso! Fogo, gelo, canhão normal E agora tem uns quadrados ali Ai! Socorro! Eles atacam muito rápidos Pega! Toma isso! Agora são alienígenas quadrados E tem ali, ó Uma Lucky Block Toda vez que eu destruo Essa Lucky Block No meio do caminho Eu posso pegar uma nova habilidade Certo! Eu posso escolher mais um canhão de gelo Essa linha de fogo É boa, hein? É para deixar O canhão de fogo mais poderoso Porque agora ele vai ter o ataque Linha de fogo Então, linha de fogo Eu escolhi O canhão de fogo Foi atualizado E bora para o nível 6 Só que antes de continuar Vou pedir aqui o like de vocês Vou contar até 3 E você deixa o like aí Combinado? 1 2 3 Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se E olha o nosso tamanho Estamos gigantes Alienígenas quadrados Tome isso Tome isso aqui Eu pego mais canhão Ficou gigante As gosmas Estão fracas agora Pega isso Olha o poder da linha de fogo Vocês estão vendo? Uma linha de fogo Que aparece do nada Lucky Block Peguei Agora eu vou ter uma nova habilidade No final da fase Eu estou derrotando todo mundo Esses quadrados Eles atacam muito rápido Eles vêm com a força toda Mas eu já destruí E a nova habilidade que eu vou conseguir é Vou pegar o canhão de planta Que eu ainda não tenho Agora eu já tenho Canhão de fogo De gelo E de planta Olha que legal Ficou bem da hora Um vermelho Um verde E o azul Que é o gelo Está lá na ponta Eita O que é isso? O que é para fazer? Ah É para girar em volta dele Não é isso? Pega E gira em volta dele Ah Dá para dar um super ataque Do giro É só eu girar aqui perto E Nossa minha vida Socorro Tem um monte Tem um monte de alienígena azul aqui Sai Sai daqui Sai daqui Estou soltando um monte de canhão Aqui As gosmas São fracas Eu derroto E esse aqui Tem que girar em volta dele Pronto Destruí Peguei a lucky block Agora vou escolher Mais uma habilidade Qual será? Vou escolher mais um canhão de planta Pronto Tenho dois canhões de planta Agora Isso aí Dois canhões de planta É uma serpente de planta Estou no nível oito Fase oito Olha o chefão Ai 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 Sai Eu giro em volta dele Uso o ataque Derrotei Agora esse aqui já destruí também E olha como eu estou poderoso Estou uma serpente De metal De vários elementos Ai 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 Sai Sai daqui Toma Usando o poder do canhão Ih Ninguém vai me derrotar aqui não Até rimou hein Ó Em volta Derrotei aqui também Em volta dele Derrotei Passei de fase Essa aqui foi muito fácil Tranquilamente Tranquila Agora Fase nove Eita Olha ali O que que é aquilo Eu nem sei que bicho é aquele Só sei que tá parecendo um monte de bicho estranho Cada vez mais poderoso E eu tenho que tomar cuidado Não posso deixar que eles ataquem a cabeça da serpente né Porque eu tenho que me defender E ele aqui Pega O ataque ele é tipo um sapo Eles são sapos Ai 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 Eles soltam aqui espinhos Cuidado Toma Olha os quadrados Que eles atacam bem rápido Tá virando uma confusão isso aqui Eu já não tenho entendido nada Lucky Block Eu preciso da Lucky Block Peguei A Lucky Block Pra pegar um novo ataque Será que vou usar qual canhão agora Deixa eu ver Habilidade Vou usar esse Campo de gelo Fiz uma melhora No canhão de gelo Agora ele tem O campo de gelo É a linha de fogo E o campo de gelo né Eita Nossa Olha o tamanho desse É um sapo gigante Eu vou derrotar Ai Ele tá vindo pra cá Tá soltando um monte de espinho Eu não posso deixar que ele me derrote Tchau pra você Toma E tô soltando muitos poderes nele Ó Errou Toma isso Você vai perder já já Pega Errou Toma Vamos derrotar o sapo Sapo mutante Derrotei Derrotei Pronto Tenho 325 moedas O que eu posso comprar com essas moedas galera Eu também nem sei Não tenho ideia Vamos lá Continuando Aqui essas gosmas Opa Pra voltar a vida Peguei mais um canhão Beleza Tô gigante Monstros vindo Esses quadrados São velozes O sapo Eles soltam espinhos Ai 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 Que que é isso Do nada tá nevando Ai é o campo de gelo Que eu esqueci da minha habilidade Esqueceu velhote Você acabou de comprar um campo de gelo E nem sabe Por que tá usando né Tô usando aí O campo de gelo é bom hein Que ataca E fica lá mesmo Ó os quadrados Toma Pega isso Ninguém vai me derrotar Que é o campo de gelo Que bonito Deixei o campo todo de gelo Porque agora eu sou uma serpente Super gelo Peguei mais um canhão Tô gigante E olha os sapos vindo Vou derrotar todos E depois eu tenho que ir naquele ali Que tem que dar a volta nele Né esse aqui Né esse aqui O Alank Block Peguei Vou ter mais uma habilidade Qual será agora Habilidade Eu vou melhorar O canhão de grama né Que é o tiro duplo Que eu ainda não fiz a melhora Então temos também Tiro duplo No canhão de grama E Bora lá Uhul Quem vai batalhar comigo Ah As gosmas As gosmas alienígenas Que fracas Que eu já tô muito forte Esse aqui eu posso derrotar Ai 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 Quase que pegava em mim Olha os quadrados Tchau quadrados Tchau quadrados Toma isso Olha os sapos Derrota aqui Derrota ali Eita Esse aqui vai tentar me derrotar Derrotei também Ih já acabou Que fácil Boa Deixa eu ver Fase 14 A minha vida tá cheia Eita Agora tem um sapo Que é tipo um touro Que que é isso Ai ai Ah ele solta espinho também Mesma coisa dos outros Posso pegar aqui a vida Ó a lucky block Vou pegar ali a lucky block Pra aumentar Aqui a minha habilidade Deixa eu pegar Aqui Pega Peguei Uhul Nossa tá cheio de sapo aqui Será que isso é sapo mesmo? O que que vocês acham? Eu acho que sim né Agora o poder aqui da volta Pega Derrotei Derrotei Agora vamos pra Mais uma habilidade E eu vou usar Esse ataque aqui Linha cruzada Pra deixar o canhão de fogo Ainda mais poderoso Bora ver A linha cruzada É tipo um arco e flecha Sei lá Bora ver aqui Quem vai batalhar comigo? Os quadrados Olha É muito forte O ataque da linha cruzada Vocês estão vendo Uhul Pega isso E peguei mais canhões Eita o que que é isso? Novo monstro Boca frenética Eita Socorro Ele vai ficar me perseguindo Sai daqui Sai daqui Toma Mais isso Depois isso E eu estou tentando Derrotar eles Atacando de longe Só girando em volta Pra tentar derrotar Esses aí Toma isso Acabou? Pronto Fase 15 Ok Muito fácil Agora vamos pra 16 Quem é? Ah De novo Essas gosmas alienígenas Tchau Saiam gosmas Eita Me atacou Socorro Ai 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 Só estou com 180 de vida Vixe Será que eu vou perder pra eles? Não acredito São muitos agora Eu tenho que tomar muito cuidado Nossa Eu vou ficar aqui girando E atacando eles Haha Olha isso Se preparem Toma Ataca E corre Ataque e corre Eita Ele me atacou Socorro Eu não posso deixar aqueles ataques aqui Na cabeça da serpente Porque senão Eu vou perder Esse aqui já dá pra derrotar facinho Pronto Derrotei Quer dizer Não derrotei não Eles estão ficando muito fortes Galera Que que é isso? E tem uma lucky block aqui Que eu posso pegar Pega a lucky block Peguei já Derrota esse aqui Nossa Eles estão difíceis de derrotar Hein? Tá muito complicado Eita Socorro Ai 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 Por que que eu falei que a fase tava fácil? A fase tá muito difícil Derrota esse aqui agora Toma Toma isso Derrota ele Derrotei Faltam só esses aqui Da mordida né? Deixa eu ver se eu uso esse ataque nele Toma Toma Derrotei Derrotei Nossa minha vida tá só 30 Eu vou perder Será que eu vou voltar desde o início? Ah não Passei Ufa que sorte Consegui E vamos pra mais uma habilidade Campo de chamas Vou usar aqui Vou usar aqui O campo de chamas Eu espero que seja fácil Pra ganhar A minha vida tá pouquinho Só 30 Ai 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 Eu preciso de uma vida Extra aqui Não tem não? Ae Peguei Boa Que é a melhoria do canhão de gelo Vai virar agora um pilar de gelo Na fase 18 Uhul Olha lá Quem voltou Esses aqui voltaram Eita O que é isso? O mago Eita Eita Ele vai ficar me atacando aqui Socorro Ele vai ficar me perseguindo Mas eu não vou deixar Porque eu vou soltar o ataque dele Já já Vou ficar aqui indo em volta Errou Ele tá tentando me acertar Só que tá errando Eu tô indo aqui de volta De um lado pro outro Ai 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 São muitos monstros Socorro Por favor Quero vencer Toma Toma isso Mais isso Depois isso E ataque Nossa eu tô gigante Olha o meu tamanho O bom é que eu posso correr bem rápido E eles não me perseguem Haha Pega isso Mais isso Ganhei Ae Fase 18 Porque Só dá dano na serpente Quando ela for atacada na cabeça Né galera Então Você pode correr E fugir Olha Eita de novo esse mago Ai 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 Esses magos são bem complicados Que eles ficam Seguindo a gente Ai Socorro Eu tô aqui indo de um lado pro outro Errou 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 Corre Agora eu tenho que derrotar esses magos Pronto Olha o outro Olha o campo de fogo E de gelo Também né Os dois Campo de gelo Campo de fogo E eu vou logo pegar a lucky block Pra pegar mais uma É que Um poder né Corre Toma Eita Olha esse sapo Tchau Olha a lucky block Destruí Pronto Já posso pegar minha habilidade já já Toma isso Mais isso Errou Ainda bem que eu tô conseguindo sobreviver Fase 19 E vou pegar mais uma habilidade Eita Olha isso Quanto mais melhor Eu vou deixar aqui ó O pilar congelado Agora eu fiz um upgrade No canhão de gelo Que ele vai ter tipo uma montanha Saindo aí né Acho que é assim Não sei E o chefão Rei da lama É uma bolha Ai 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 É o chefão dessas gosmas pegajosas E olha lá O pilar de gelo super poderoso Eu posso fazer isso aqui Eita O que ele tá soltando aqui Ai Tá soltando aqui umas bolhas Socorro Eu posso fazer isso aqui É o ataque E Tantararam Pronto Nossa eu vou perder agora Ai 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 Corre 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 Ah não Perdi Cheguei na fase 20 Olha galera Consegui Na fase 20 É meu recorde né Acho que era um 30 Sei lá Poxa que pena Passei pro nível 2 Se vocês jogarem aí Ou se vocês já jogaram Comenta aí Até que nível Você chegou Nesse jogo aqui Acho que eu mandei bem né Mandei bem E Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ative o sininho E tchau Tchau Tchau